No ano passado eu me lembro da Avenida Paulista, eu me lembro da São João, eu me lembro de Pinheiros, eu me lembro, assim, de várias regiões e várias avenidas, vias da cidade que estavam batendo, nunca tinha tido tanto roubo, que é o principal crime, né, ou é você... Roubo é quando você coloca, ponto, uma arma, uma faca, né, pra uma pessoa e aí exige, né, a violência ou grave ameaça, você exige o bem daquela pessoa. E esse é o crime que tá tomando a cidade, né, e como eu coloquei pra você, dá pra prefeitura, né, por quê? Nós podem falar, ah, não, mas a responsabilidade da segurança é do Estado. Nós temos no Estado de São Paulo outras cidades que estão sob a mesma polícia militar, sob o mesmo governo do Estado, com a mesma polícia civil, com indicadores de segurança muito melhores que a cidade de São Paulo. E o lance do foco espalhou pra todo lado, antes era meio localizado e agora é geral, porque a gente tem o medo, que o Daniel falou, de virar o Rio do crime organizado tomar conta de um jeito. Isso é uma força. É, uma força que... Não, só você ver o crescimento do tamanho da Cracolândia já mostra o crescimento da força do PCC. E agora a operação... Tá ligado? A Cracolândia tem... Tá, diretamente, quem fornece crack é o PCC. Quem fornece crack é o PCC. E inclusive na operação que agora o Tarcísio tá fazendo junto com o Derrit, com a secretária de segurança, no litoral, eles estão descobrindo que eles refinam boa parte da droga da cidade de São Paulo no litoral, que é o PCC. Tipo, o morro é lá, o morro... E aí tem o chororô de imprensa, dos partidos de esquerda, do Silvio Almeida, falando que... Ah, morreram 39 lá no litoral e tem execução, tem tortura, não sei o quê. Aí sai ao lado do IML. Não, ninguém foi torturado, ninguém foi executado. E aí você pega a ficha dos caras, todos faccionados. É tudo bandido. Quando o Tarcísio fala, nenhum anjinho morreu, nenhum anjinho morreu mesmo. Ah, mas morreu um cara, falaram lá, morreu um cara de muleta, uma pessoa com deficiência. Aí você vai e pega o registro policial do cara, o cara com um fuzil. Não é porque ele... Ele tinha um fuzil na muleta? É, é que nem aquela do filme do Rodrigo, Robert Rodrigo. É, pra Planet Terror. Não é porque o cara é de muleta que ele não pode ser do PCC. E isso é, por exemplo, quando... Isso é uma narrativa que é praticamente cultural brasileira. Você quer que o bandido seja punido e vem um grupinho falar, você não gosta de pobre. É. Repetindo. Exatamente. Como se todo pobre fosse bandido e o que é a maior mentira do mundo. E como se todo bandido fosse pobre. Como se todo bandido... É, exatamente. Não, não, exatamente. Se pobreza e bandidagem tivessem ligado, o Brasil é só tinha santo, pô. Exato, exato. Tem ninguém passando fome lá no Congresso, não. Total, total. Vai ver o documentário sobre o jogo do bicho lá, se os caras são pobres. Então, assim, bandidagem não tem a ver com pobreza, na minha opinião. E se você for em qualquer lugar de pobre, eles anseiam que isso seja resolvido tanto quanto na Avenida Paulista, ou no Morumbi, ou no Jaçanã. Isso quem não vive numa bolha de narrativa ideológica sabe disso. Mas essa narrativa, por exemplo, sempre que acontece a trocação de tiro e bandido vai pro saco, sempre aparece o político, sempre aparece o ongueiro engajado defendendo o bandido. Isso é simplesmente uma narrativa histérica, que já é cultural, ou é lobby do PCC que tem gente importante. As duas coisas, as duas coisas. Tem o cara que, de fato... Tem um cara, de fato, que acredita nisso, que é histérico e que faz a militância, porque ele realmente acha... O idiota útil. Que tem... É, exato. O idiota útil, que acha que tem uma grande... um grande conluio das elites pra fazer com que a polícia é fascista, que a polícia mata pobre, né? Quando, na verdade, a polícia promove o genocídio da juventude negra, né? O discurso que eu mais escuto lá na cana. Polícia promove... Aí você para pra ver os dados da polícia, pô, os policiais são jovens, a boa parte são negros. E a maioria são de periferias, lugares de passe médio, passe médio abaixo. O cara não é policial militar milionário. Não, pô, o cara é um trabalhador, como qualquer outro, né? Aliás, numa condição muito pior ainda, porque ele tá arriscando a vida pra ainda ser linchado mediaticamente, muitas vezes juridicamente, por estar exercendo a sua função. Que, inclusive, um dos pontos que eu defendo é isso, que a prefeitura faça defesa em juízo da guarda municipal. Matou um badi, ó... A minha ordem, né, sendo prefeito de São Paulo, é o seguinte. Ó, você é um guarda civil metropolitano? Muito bem. Você viu um cara apontando uma arma pra cabeça de outra pessoa? Mata. Mata. Aí você vai ser processado e tal, a gente te defende. Tá. Nós vamos fazer a sua defesa via prefeitura. Vamos resolver. Porque como é o... Você não vai tirar... O cara tira dinheiro pra pagar o advogado do bolso. Mas você tá alinhado com o governo do Tarcísio. Sim. Se você for eleito prefeito, né? O Derit, ele é deputado federal, que é o secretário de segurança. Teve aqui já. Relatou o fim da saidinha, da saída temporária, que a gente aprovou na Câmara. E um dos autores do fim da saidinha sou eu. E aí eu trabalhei junto com ele. Fala pro pessoal números de saidinha. O que que acontece durante a saidinha? Cara, milhares de saidinhas, assim... Tem dados pra... Dezenas de milhares de pessoas saem, né? Aí a famosa... Todo ano tem a notícia, né? O casal Nardone saiu no Dia dos Pais, né? Ah, Zane e o Ivão Richtofen saiam no Dia dos Pais, não sei o que, saiu no Natal e tal. E aí o que acontece? Tem uma parte que sai, que não volta. Tem uma parte que sai, comete crime e volta. Não é pego no crime, aí ele volta. E pra mim o pior é o cara que... Porque hoje parte dos chefes do crime organizado estão nos presídios. E aí o que acontece com a saidinha? O cara, ele cumpre ordem do chefão do crime de dentro do presídio, quando é na saidinha. E traz informação, e traz arma, traz droga pra dentro do presídio. E hoje os presídios são administrados... Vamos lá, hoje o governo não tem poder no presídio. Quem é de ministro de presídio é o PCC. Quem vive, quem morre, quem... É, quem tem TV, quem não tem, quem tem carregador de celular, quem não tem. Os presídios estão tomados pelo PCC. Agora a gente teve, pela primeira vez na história, fuga de presídio federal. Primeira vez na história, nunca teve de presídio de segurança máxima. Os dois em Mossoró. Presídio de segurança... E aí vem Lewandowski, que é o novo ministro da Justiça e Segurança, falar que não era carnaval, o pessoal tava relaxado. Me explica, Lewandowski, você é um cara que trabalha no presídio de segurança máxima. Chega no carnaval, você... Agora tá tranquilo. Ninguém vai fugir. Claro, carnaval... Os caras tão de boa aí no carnaval. Não, é ridículo. Qualquer país sério tinha pressão popular suficiente pro ministro renunciar, de vergonha, pedir desculpa na televisão, de dar uma desculpa dessa. Mas eu não vejo essa percepção em outros... Ah, desculpa, fala. É que eu falo aqui, eu não vejo essa percepção em relação a policial em outros países. Lá o pessoal entende que o policial tá do lado dele, entendeu? Sim. E aqui parece que tá contra, né? Não, mas é que assim, quando você vai pra imprensa, quando você vai pros partidos de esquerda e tal, o ambiente faz parecer que tá todo mundo contra a polícia. Mas quando você vai pra população... Na vida real mesmo não é assim. Na vida real a população apoia o trabalho da polícia. Exatamente, exatamente. É só ver, saiu pesquisa recente. Desde o início da operação no litoral, a popularidade do Tarcísio no litoral cresceu 10%. Exato. E aí imprensas foi só... Quando você vê só imprensa, você fala... Dá a impressão que tá todo mundo odiando, o pessoal do litoral acha que tá tendo uma chacina contra o povo inocente e tal. E quando você vê, não, é bandido que tá morrendo. É não, hoje você lê o jornal assim, se a imprensa falou uma coisa, é só você entender o contrário que você já entendeu. Não, chegou no cúmulo, né, que virou até meme, do pessoal da Globo falando, ah, teve aumento de inflação, entenda como isso é bom. Veja o lado bom. É isso aí. Como assim, entenda como isso é bom? Por isso, pessoal, sigam, não é imprensa, tá? Não é imprensa. Coloca no chat aí o link. Não é imprensa. Tá lá, eu, o Maynard, o Kiuso, o Martim. Agora, o... Kim, você já conseguiu... Você já tentou explicar pra um gringo o conceito de saidinha? Porque eu imagino assim... É, qual é o conceito? Imagina. É tipo assim... Cara, eu queria ver. Um dia que você encontrar um gringo... O cara cometeu, o cara assassinou o gringo. Ou alguma viagem como deputado, ou algum lugar... É não, eu converso muito com um diplomata japonês, né? Ok. Tenta explicar pra ele, fala... Imagina. Deixa eu te explicar um negócio. Acontece assim, a pessoa comete um crime, ela mata... A pessoa mata alguém e é presa. E aí, no Natal... É, o japonês já vai falar... Como assim, matou e é preso? Ele não morreu? Não matou ele? Então, vamos lá. Tenta explicar pra um gringo. A pessoa matou... O marido foi, esfaqueou a mulher. Esfaqueou a esposa. Aí ele foi preso, né? E aí, no Natal, ele é solto. Mas volta. Falta assim, ó... Vamos soltar, mas você tem que voltar, tá? E explicam pra ele, ó... Daqui a pouco, depois do Natal... Ano Novo, você volta. E tenta explicar pra um japonês, pra um americano, pra um europeu... Explica esse conceito... Pra um árabe. Explica esse conceito pra um brinco. Não, pra um árabe, ele tem mão ainda. Ou a gente, não precisa ir tão longe. Vamos no Chile. Tenta explicar no Chile. Tenta explicar na Argentina. Mas só pra saber como que tá isso hoje. Tá em suspenso? Não, tá... Aprovou no Senado, aprovou na Câmara. O PT, o Lula, o PSOL foram contra. E... Agora vai pra sanção do Lula. Aí, o que o Lula vai fazer? Vai vetar. Aí, no Congresso, a gente vai derrubar o veto. Então, me explica mais essa daqui, vai. Já que eu... O Lula, o PT, o PSOL... Imagino que defende... Uma das bandeiras é o feminismo. A mulher. Então, vamos lá. O cara esfaqueou uma mulher na rua. O cara estuprou uma mulher. Feminicídio. Feminicídio. É. Que, inclusive, disparou. Feminicídio. O governo Lula disparou feminicídio. O feminicídio, que é uma das bandeiras... A imprensa, que é tão escandalizada dos crimes contra a mulher e tal... Aumentou. Quando acontece sobre o governo Lula, ninguém fala lá. Então, vamos lá. Feminicídio, que... Veja bem. Pra mim, o feminicídio é uma bandeira humana. Mas os caras se apropriam de tudo. Então, beleza. Então, acaba virando o seguinte. Se você não é esquerdista, automaticamente você é a favor de morte de mulheres. Essa é a narrativa. Mas que não é o caso. Qualquer ser humano normal, né? Seja de... De qualquer... Já é contra o feminicídio. Mas vamos lá. A esquerda se apropriou como se só eles fossem os grandes... Que são contra mulheres morrendo. Então, vamos assumir essa verdade. Só a esquerdista... Que se preocupa com mulher morrendo. Ok. Aí o cara vai e estupra uma mulher. Mata a mulher. É preso. No Natal ele tá solto. E quem que defende que ele tá solto? O PSOL. O PT. Quando é a coerência? É. Mas agora, por exemplo, caso Robinho e caso Daniel, tá todo mundo condenando. Sim. Mas aí vai... Quero ver na saídinha. Não, mas na saídinha pode. É. Na saídinha pode. Não faz sentido mesmo. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o 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 MBL e vai poder ajudar